O que é o que eu faço? O que é o que eu faço? Siga, eu faço. O que é o que eu faço? O que é o que eu faço? Não, não, não. Vives, espartano? Dás-me ou o uso ao sangue de Cronos. Rápido, vais ter de me ajudar? Eu, ajudar. Sim, meu filho. Rápido. Estou a sofrer muito. Tentei voltar à batalha, mas... Sem mim. Sabes bem que não tive escolha! Tens de ajudar-me! Gratos, não significo nada para ti! Foste um meio para atingir um fim, nada mais. Mas tenho de enfrentar eles. Os titãs têm de derrubar o Olimpo. Não! Esta é a minha guerra, não a tua. Não, não a tua. Tchau, tchau.